Gostaria que você me explicasse sobre o processo de inscrição para o edital Mãe Gilda de Ogum 2024. Os orixás reuniram o Ministério da Igualdade Racial com a Gerência Regional de Brasília, da Fundação Oswaldo Cruz, com o intuito de criar um edital para apoiar projetos desenvolvidos pelo nosso povo. São três linhas de fomento, economia do axé, cultura dos povos de terreiros e comunidades de matriz africana e agroecologia dos povos de terreiros e comunidades de matriz africana. E qual é o foco do edital? O foco deste edital é o fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros. De acordo com as três linhas de fomento, a diversidade também será considerada. Assim, os projetos que contemplarem as participações de mulheres e de pessoas autodeclaradas LGBTQIAPN+, serão bem avaliados. É uma iniciativa importante para honrar nosso povo, mostrando o que sempre fizemos em nossas roças, terreiros e barracões. Afim de atender as leis e as normas de recebimento de recursos públicos federais, é necessário ter CNPJ. Mas eu vou explicar o funcionamento de tudo, inclusive como grupos, coletivos e movimentos sociais sem CNPJ podem participar. Por isso, é fundamental entender bem o edital e fazer a inscrição do projeto direitinho. Quem poderá participar da chamada pública? Poderão participar da chamada pública organizações da sociedade civil com personalidade jurídica, Ou seja, com CNPJ e grupos, coletivos ou movimentos sociais sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ, que atuam nos territórios de povos, de terreiros e comunidades tradicionais de matriz africana. E o que são organizações da sociedade civil? São organizações privadas sem fins lucrativos ou com finalidade não econômica. Com existência comprovada, há pelo menos um ano, localizadas em territórios de povos de terreiros e comunidades tradicionais de matriz africana. A possibilidade de participação de grupos, coletivos ou movimentos sociais sem personalidade jurídica é uma inovação. Muitos deles não possuem CNPJ, e por isso, eles deverão indicar uma parceira com personalidade jurídica, a qual irá assinar o documento chamado Carta de Anuência. Dessa maneira, ela recebe o apoio financeiro e repassa-o ao representante, denominado proponente, para execução do projeto. Quem não pode participar da chamada pública? Não podem participar da chamada pública como proponente nem como parceira. 1. Partidos políticos ou grupos político-partidários. 2. Empresas públicas ou privadas. 3. Indivíduos ou microempresas individuais. 4. Organizações que não estejam constituídas no Brasil. 5. Organizações governamentais. 6. Organizações internacionais e suas sedes locais. 7. Universidades e instituições de ensino. O que é CNPJ? CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que identifica a empresa, o ente público, a associação sem fins lucrativos, entre outros. No Brasil, para que uma empresa tenha personalidade jurídica, ela precisa ser registrada na junta comercial do estado em que está localizada. Quem apresentará os projetos? Os projetos serão apresentados pelo proponente. Quem é o proponente? O proponente é o representante da organização da sociedade civil, do grupo, do coletivo ou do movimento social. Ele será o responsável pela inscrição, em outras palavras, pelo preenchimento do formulário online e pelo envio da documentação exigida na chamada pública. Quem é a parceira? A parceira é a responsável pelo recebimento do dinheiro público, pelo seu repasse à proponente, para a execução do projeto e pela prestação de contas referente a grupos, coletivos ou movimentos sociais sem CNPJ. A parceira deverá declarar, por meio de uma carta de anuência, a ser apresentada no momento da inscrição, que tem conhecimento da proposta apresentada, que se responsabiliza pelos repasses financeiros e que reconhece a capacidade do grupo, do coletivo ou do movimento social sem CNPJ para a consecução dos objetivos apontados da proposta. Portanto, é preciso escolher uma parceira que conheça a proposta e reconheça a capacidade do proponente para executar os objetivos apontados no projeto. Como o recebimento do dinheiro público para a execução do projeto é enviado à parceira, esta se torna a responsável financeira do projeto. Axé! 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 Axé!